VINCENES 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 I Oracle UPS PARA Innam Tribunal Eu prevejo a decepção Sei que me quero mal E se os manos não moram Feijos vão me ver, passa mal Dando money, money E se levantar minhas pão Os manos não crescem O que a gente pega, ele te bota e some Por isso é melhor ele pegar o telefone Mas se quiser pode me ligar de noite que eu vou e é sal Não pode sem pressa Sei que ela só quer meu sobrenome Nem que sou de força, um novo CPF Pra interesseira eu não tenho tempo, então boto de sal É que eu tropei mais duas pistas Acabar com o problema Na bad tip eu me lembro Do rebolando essa puta Morra lá pro teu vento Moleco já dá mais E é pra eu lembrar Esse teu basilio sempre vai me zumbocar Nossa vida Calma, calma, fica à vontade Eu não quero mais me preocupar Infotizada Me lembrou, nananá Espera É ricadinha com uma peça e ela gosta muito de cansa Essa noite no quarto fez-feira Com a plantinha no meu dia, esqueci a gostosa Ta um aeronáutico, não para de limitar Corradão, porra, reconvença bandido, tecido saldo Mais um passo, negatinha te deu pra falar Você tá achando que não quer fazer Essa banda é engraçada, mas ela acho que Cai nesse papo, você não mora com os cachorros Não pede mais, que banca essa noite se tornou um vício Essa bunda é tão grande, parece um barzinho escuro Agora acaba louco, a porra de eu der isso que eu Gaias aumenta meu destino, eu sou um preto de lula DJ Pedro Mix O bravo das produções O bravo das produções